Meninos e meninas, cheguem mais que eu vou contar uma novidade. Nós vamos participar do desafio Mélios! Vocês não sabem o que é o desafio Mélios? Tudo bem, eu também não sabia. Eu fui descobrir o desafio entre um stories e outro da Dani Notch, aquela fofa, e do gênio Paulo Cuenca, sabe? Enquanto eu tava lá assistindo as aulas interneteiras. Pra início de conversa eu não sabia nem o que era o Mélios. Bom, o Mélios é a maior empresa de cashback do Brasil. E aí, o que é o tal do cashback? É quando você compra um negócio e eles devolvem o dinheiro pra você. Aí você deve estar pensando, Natália, a gente vai acabar parando na Lava Jato, assim. Não, o negócio é o seguinte, as empresas, elas pagam a Mélios pra anunciar. E aí a Mélios divide, acha essa conta aí do anúncio com a gente, entendeu? E aí sabe o que a gente faz? A gente vai no box de inscrição, clica no linkzinho da Tia Nath, que aí você vai se direcionar pra Amazon, onde você vai comprar o seu livrinho. Quando você compra por esse link, a Tia Nath recebe uma pequena comissão da Amazon. E aí, como a Amazon é parceira da Mélios, você vai receber parte do valor desse livro de volta. E aí o que você vai fazer? Tudo isso de novo. E aí o que vai acontecer? Todo mundo com um livro novo. Sério, gente, como que eu vivi até hoje sem essa informação? Como? Então prepare-se para verem alguns vídeos diferentes de resenha de livros, lidos do mês, book haul aqui, porque vai ter desafio, Mélios, e eu não sei o que vem por aí, né? Eu não faço ideia do que esse povo vai mandar eu fazer, mas eu vou fazer. Quem sabe assim, Dani e Nojo e o Paulo conhecem, não me notam, né? Não notam. Nunca pedi nada. E aí você deve estar pensando, né? Mas Nathália, por que você se meteu nisso? Você não tem mais o que fazer, não? Olha, eu tenho muita coisa pra fazer, como por exemplo, procurar um emprego, porque nós estamos desempregados, né? Não dá fácil pra ninguém. Assim, livro não paga boleto, né? Inclusive, eu acabei de me dar conta, gente, tem noção de quanto eu poderia ter recebido de volta com todos esses livros? O que eu vou fazer com tudo isso agora? Enfim, estou um pouco mais calmo agora. Voltamos à programação normal. Por que vamos participar do desafio, Mélios? Porque o nome é desafio. Então vamos nos desafiar a sair dessa zona de conforto em que se encontra o Booktube, entendeu? Já que, segundo a descrição do negócio, eles vão propor coisas inusitadas que nós vamos ter que adaptar para o nosso nicho. Então, prevejo problemas? Mas prevejo, mas também prevejo altas gargalhadas aqui nesse canal. E assim, eu tenho quase certeza que eu sou a única Booktuber que vai participar disso, sabe? Porque eu acho que eu sou a única Booktuber que vai ter cara de pau suficiente para fazer uma coisa dessas. E é claro que o desafio tem um prêmio. Então, além de ajudar a pagar os boletos em casa... Não, vai ajudar a pagar muitos boletos em casa. Ainda tem a possibilidade de você receber uma mentoria, tipo, dos grandes influenciadores deste país. Vou ficar famosa. Mas levam aí, vai ganhar o mundo! Então agora eu preciso da ajuda de vocês. Porque eu não sou candidata a presidente, mas eu preciso que vocês votem em mim, entendeu? E aí, todo mundo que votar, a Mélios vai fazer um sorteio de um iPhone X. Eu não sei quais são as diferenças dos iPhones. Eu só sei que é um iPhone X, gente. Então, votem em mim. Eu juro solenemente não fazer nada de bom. A gente se vê no próximo vídeo do Desafio Mélios. Tchau, tchau! Tchau, tchau!